Em Genebra, na Suíça, o Brasil quer mostrar ao mundo que as políticas sociais de combate à pobreza e à violência sexual são prioridades para garantir os direitos humanos. O documento que mostra a situação e os desafios do Brasil no setor será apresentado amanhã na ONU. Veja na entrevista concedida pela ministra Maria do Rosário ao repórter Paulo La Sálvia. Esse texto que nós enviamos a Genebra em nome do Brasil, ao Conselho de Direitos Humanos, ele esteve em consulta pública. Essa metodologia, genuinamente brasileira, ela é uma novidade no mundo. A participação direta da sociedade civil é algo que nós prezamos muito na democracia brasileira. E nós vamos iniciar por aí, apresentar um país que está fortalecendo seus instrumentos democráticos, um país que teve, na última semana, a Comissão da Verdade e a Lei Geral de Acesso à Informação com sua entrada em vigor e instituída, nomeada pela presidenta Dilma, e um país, ao mesmo tempo, que enfrenta as desigualdades sociais e econômicas históricas. E este é um elemento importante para fazer valer o protagonismo também do Brasil em termos de direitos humanos. um país que está respondendo antecipadamente as oito metas do milênio. Principalmente quando falamos em erradicar a pobreza, em estarmos atentos às necessidades das crianças e dos adolescentes, pela via educacional, pela via da saúde, as questões relacionadas à redução da mortalidade materna. Então, os aspectos mais amplos dos direitos humanos vão demonstrar aquilo que é positivo do nosso ponto de vista. Mas o Brasil tem um valor muito grande para si próprio e para a comunidade internacional quando ele também assume que existem violações que acontecem aqui. E ao assumir essas violações, ele enfrenta. Enfrenta como Estado, como governo, todos os poderes e a sociedade junto. O relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU recomenda uma maior participação feminina na política e o combate à violência contra a mulher no país. Como que o Brasil avançou nestes dois pontos? O Brasil tem um plano nacional de combate à violência contra as mulheres. O Brasil tem a Lei Maria da Penha, referendada e ratificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, agora mais recentemente, como algo muito valoroso que nós temos que destacar. Estamos implementando varas de apoio a mulheres de enfrentamento à violência em todo o Brasil. E este plano vem acompanhado deste momento tão importante que é estarmos presididos pela presidenta Dilma no nosso país. Eu acredito que termos a presidenta do TSE também, a ministra Carmen Lúcia, atenta a que as listas dos partidos tenham as mulheres conforme a lei diz e que não é mais possível substituir uma vaga de uma mulher por um homem, pode significar também que os partidos neste ano tenham uma apresentação mais clara da presença das mulheres. Eu diria que de 2008 a 2012, e podemos dizer que em 2010 nós elegemos uma presidenta mulher, é dizer que cumprimos em boa medida, se não em tudo, a meta que as Nações Unidas nos deu ao Brasil para aprofundarmos a presença das mulheres, mulheres que já são maioria nos cursos superiores, já são maioria nos cursos de mestrado e doutorado, que também são indicadores importantes para a presença feminina no Brasil e no mundo. Legenda Adriana Zanotto